Todos os dias eu penso em você, no nosso amor, na nossa vida e no futuro grandioso o que tem reservado pra nós dois. Tem coisa melhor que isso que imaginar um futuro cheio de amor? Claro que não. Como é bom encontrar alguém que nos completa, que faz o nosso mundo muito melhor. E às vezes faltam palavras, meu bem, pra explicar tudo o que passa no nosso coração. Mas ainda bem que eu tenho aqui na minha frente um papel em branco e uma caneta pra dizer que você é especial pra mim de várias formas e que sou apaixonado por você também de várias formas. Você é tão linda, sabia? Tão perfeita. E eu quero encontrar as palavras certas pra que através dessa minha mensagem de amor você tenha uma experiência única e particular de amor. Que você encontre a perfeição porque dizem que não existe, mas ela existe. Se a gente for pensar, sabe? É claro que a gente nunca vai encontrar a perfeição, mas é porque a gente sempre tem que buscar o melhor. Você faz parte da minha vida. Você é o meu amor. E eu te amei muito antes de te ver, de te conhecer. Você veio com a felicidade e transbordou a minha vida. Me mostrou que amar não é sofrer. Muito pelo contrário, amar é a coisa mais linda do mundo. E foi você que me ensinou a amar de verdade. Você conseguiu me transformar num homem de verdade. Caramba, que coisa boa. Que coisa boa você fez por mim, meu amor. Que coisa incrível você conseguiu fazer comigo. Você realmente conseguiu me transformar num homem de verdade muito mais que isso. Você se transformou na mulher da minha vida e hoje eu sei que nós nascemos capazes de amar de ser amados e que o mundo ao nosso redor se tornou muito mais lindo desde que o amor surgiu e esse amor tem que ser compartilhado mesmo que guardado no nosso coração só no nosso coração a nossa história ela tem que ser contada, porque o que eu sinto por você, ah meu bem talvez amor não é a única palavra pra definir tudo isso que tá aqui, sabe no meu peito porque esse sentimento ele preenche o meu mundo todinho é meu bem, é como se eu me sentisse o homem mais especial do mundo por ter o privilégio de receber tuas palavras de amor você me faz acreditar que tudo é possível você veio assim, sabe de um jeito tão danado e bom, meu bem e me provou que nada no mundo tem valor se não tivermos o amor um do outro e aí você vem a todo momento na minha cabeça e faz meu coração saltar pela garganta porque por muito tempo na minha vida eu não acreditava em amor e aí você apareceu e se tornou o meu amor verdadeiro eu tava cansado eu tava cansado de sofrer aí você veio e cruzou meu caminho e me mostrou um amor diferente de tudo que eu já tinha visto na vida meu grande amor sei o que significa o amor não caber dentro do peito e tomar completamente os pensamentos os sentidos a ponto de deixar a gente com a perna bamba a mão suando tremendo frio é eu mal consigo entender o tamanho dessa felicidade imagina como é viver um relacionamento que me renova a cada dia com a esperança sabe de te ver e poder compartilhar esses dias as coisas simples com você como tomar um café um momento íntimo de amor entre nós dois se isso não for amor meu bem então eu não sei o que é amor não sei eu te amo agora e sempre acredito que não tem idade pra amar você é o você é o melhor de mim meu amor o amor da minha vida toda meu tudo eu realmente não consigo imaginar a minha vida sem você ao meu lado sem você comigo pois realmente sou um homem muito mais feliz com você e você que é tão interessante uma mulher tão fabulosa fantástica quem é a mulher maravilha nos seus pés você é a minha mulher maravilha o amor nosso amor começa todos os dias e eu eu não poderia nunca ia ser capaz de imaginar tudo isso que a gente vive juntos meu bem é sério é sério antes de descobrir o amor amor de verdade que tinha dentro de mim que tinha dentro de mim e tava escondido é sério é sério eu não falava de amor eu nem sabia eu nem sabia o que era amor até descobri que você é o meu tesouro você é o meu tesouro precioso que brilha mais do que o ouro você é amor da cabeça aos pés e eu não consigo viver sem a tua presença na minha vida minha vida eu quero sempre dormir e acordar com você assistir filme comer besteira de madrugada te acordar de noite com uma chupada bem gostosa no no pescoço pensou besteira né meu bem um beijo ou mudar é mas sim também aquilo que você pensou claro porque não quero te abraçar meu bem todo dia sentir seu cheirinho sua voz sua doce voz sussurrando no meu ouvido saiba que você é extraordinário amor tudo com você é bom tudo com você é perfeito é uma felicidade tão grande imensa por isso eu sou tão feliz por Deus ter te colocado nos meus caminhos pois você é tudo que eu pedi pra Deus esse amor verdadeiro você não entenda de uma vez por todas que você é é o meu amor e a coisa mais importante do mundo pra mim eu quero estar com você até o último dia da minha vida eu quero expressar meus sentimentos através das minhas mensagens de amor falar sobre tudo que passei tudo que passo e tudo que eu quero passar ao seu lado por isso gostaria que você soubesse meu amor que a vida não é a mesma sem você meus dias são melhores meu sorriso é mais divertido existem milhões de motivos pra eu ser feliz e todos esses milhões de motivos vem de saber que você existe foi você que finalmente trouxe trouxe vida pra minha vida seu amor me tornou quem eu sou hoje e eu nunca fui tão feliz por ser eu mesmo e por estar apaixonado por você sim meu bem isso é amor de verdade e ter você na minha vida é mais uma razão pra eu seguir em frente pra eu dizer que nada nem ninguém vai mudar o que eu sinto por você por isso receba um beijo gostoso na boca meu bem desse homem que é todo seu que te ama de todas as maneiras formas e jeitos você é o grande amor da minha vida e tudo que eu quero é te sentir e experimentar esse amor todos os dias ao seu lado você é o meu verdadeiro amor o amor que eu sempre sonhei em ter pra mim eu te amo muito coelhinha eu te amo muito bebê eu simplesmente te amo eu 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 te amo Legenda Adriana Zanotto